Não vamos confundir a vida com um filme, não subsume pois um erro é fatal Fatal é tipo bala perdida no crime, de tristeza e ignorância meu time já tá legal Me apoiaram no início, eu agradeço, capaz de filme, padrinho de dentro de si De dar saída, volta do meu recomeço e quando eu abri o olho, ai que me decidi O tempo passa, mas o vento leva todas as folhas, já leva os parça que não tinha Nenhum peço descoe, já caem lágrimas, o peito aperta, sinal de alerta, só que vá Sem medo do que sonha, segredo eu guardo mais que falo nas escalas Sem medo pra evoluir todas as fábulas, segue teu sonho, mano, e não esquece da vergonha Porque a vida bate muito mais que a panha, se as palavras doem, então não aceite Prefiro isso do que vim falar bombagem, embora tenha alguns MCs de enfeite Que não fiquem escutando e se usando a sabotagem E esse som vai estar aqui de presente, e de presente um pouco da minha mensagem Eu te respeito, mano, então me respeite, o meu som é a viagem, aproveita pra ir lá